Como prosperar sempre? É isso que eu vou te falar hoje, isso que eu vou te ensinar e te dar alguns caminhos, algumas técnicas, tá? E pra você que não me conhece, eu sou hipnólogo, professor Baitello, e há 23 anos eu ajudo pessoas como você a reprogramarem as suas mentes pra prosperidade e também sou criador do Pacto com a Prosperidade. Bom, o que é prosperar sempre? Será que prosperar sempre é sempre dar certo em tudo que você vai fazer? Não, tem coisas que vão dar errado, tem coisas que foram feitas pra dar errado. Agora, a diferença é como você encara essas coisas que estão dando errado. Primeiro eu quero te falar o seguinte, ó, mais coisas na sua vida tem que dar certo do que coisas que dão errado, aí sim é prosperidade. Então assim, uma pessoa próspera, ela faz 10 coisas, 8 dão certo, 2 dão errado, e aí que vem a cereja do bolo. As coisas que dão errado são sensacionais pra você, são formas de você prosperar sempre, por quê? As coisas que dão errado, elas dão músculos pra você, ou seja, músculos de conhecimento, de sabedoria, ou seja, se você fez algo que deu errado, agora você vai fazer de uma forma diferente, entendeu? Se você fez algo que deu errado agora, você vai pegar essa experiência e vai fazer diferente. Agora, o problema é quando uma pessoa pega alguma coisa que deu errado, tenta fazer da mesma forma novamente. Aí tem uma coisa muito complicada no meio do caminho. Mas como é que você vai prosperar sempre? Tendo olhos pras coisas ruins de uma maneira boa. Então, as coisas ruins que aconteceram na sua vida e que vão acontecer ainda, vão servir de experiência. E eu vou te falar uma coisa, queira que as coisas dêem errado de vez em quando pra você. Por quê? Porque senão, você, por exemplo, vamos imaginar que um filho foi criado tendo tudo, ele nunca passou por problemas. A primeira vez que ele passar por problemas, ele vai desabar e talvez nunca mais ele se levante. Ou uma outra pessoa que sempre viveu muito bem, isso é muito bom, claro, mas sempre viveu muito bem, nunca teve uma dificuldade. Eu me lembro de uma menina que uma vez me falou assim, me procurou pra atendimento, né? Falou assim, olha, eu não tô aguentando mais a minha vida. Porque tudo dava certo. A única preocupação que eu tinha era tirar 10 na prova da faculdade. Mas não tinha mais preocupação nenhuma. O que aconteceu? Essa menina cresceu fraca, porque o primeiro problema que aconteceu na vida dela, ela já queria parar de viver, ah, minha vida não vale mais a pena. Então, como é que você vai prosperar sempre? Entendendo que os problemas fazem parte da sua vida e vão continuar fazendo parte. E os problemas, você vai encarar agora como nada mais que obstáculos. Qual que é a diferença de um problema e de um obstáculo? O problema, você coloca toda a energia nele e vê como um problema. E é terrível pra você. Obstáculo, você vai tentar vencer, você vai vencer aquele obstáculo. Por exemplo, eu faço academia. Então, a cada semana, os pesos ficam mais fáceis de eu levantar. Meu personal me treina lá de segunda, quarta e sexta na academia. E só que a cada semana eu vou ficando mais forte. Então aí, eu levanto um peso. Comecei assim, com um peso bem pequeno. Depois ele aumentou o peso. Esse é o peso que ele aumentou. Eu consegui levantar várias vezes, aí ficou um peso fácil. Aí ele colocou mais peso. Entendeu como é que é? Então, os obstáculos, que pra mim é um obstáculo. Ele colocou mais peso na primeira vez, fica um obstáculo. Mas quando você vai vencendo, você vai ganhando mais força. Isso é maravilhoso. Isso é pura reprogramação mental. Isso eu ensino lá no Pacto com a Prosperidade. Aliás, se você quer conhecer o que é o Pacto com a Prosperidade, pessoas do mundo inteiro estão fazendo o Pacto com a Prosperidade, é só clicar aqui embaixo, aqui onde está escrito, conheça o portal do Pacto com a Prosperidade, que provavelmente as vagas não estejam abertas agora, as inscrições. Mas você pode fazer uma inscrição para entrar gratuitamente na lista de espera. Entra lá, para você vai conhecer o que é o Pacto com a Prosperidade que está fazendo sucesso no mundo inteiro. Mas para você entender que os problemas são as coisas mais naturais do mundo, mas desde que você olhe para esses problemas, com um olhar próspero. Por isso que eu falo para você como prosperar sempre. Porque se eu olho para o problema como obstáculo, eu vou prosperar sempre porque eu vou vencer aqueles obstáculos. Eu não sei realmente o que está acontecendo na sua vida, mas sei que muitas coisas ruins já aconteceram na minha. Há 24 anos atrás, antes de eu iniciar esse trabalho que eu faço na hipnose, no mundo todo, o Pacto com a Prosperidade, eu também via problemas como o fim. Não. Hoje eu vejo os problemas como meios. meios de alcançar coisas que eu quero. Transformei problemas em obstáculos. Isso é muito bacana, porque chega um momento que a sua mente fica programada para crescer todos os dias. E crescer todos os dias é prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade não é só ter saúde, prosperidade não é só ter coisas. prosperidade é um conjunto. E aí, por exemplo, vamos imaginar que você recebeu um diagnóstico de uma doença. Você vai deixar acabar a sua vida ali ou você vai ver a doença como um obstáculo para você aproveitar mais a vida. Essa é a diferença de quem prospera sempre e para quem não prospera. A diferença é a visão. E eu estou trocando a sua visão, que estou reprogramando a sua mente para isso. E sabe o que é o melhor de tudo? É que a vida tem que ser sensacional em todos os aspectos dela. A vida tem que ser tão sensacional que daqui a pouco os problemas que acontecem vão acontecer com todo mundo, vem problema para você, vem problema para mim, eles se tornam algo tão maravilhoso que você fala, nossa, cresci como pessoa. Por exemplo, você foi demitido do seu emprego. Um exemplo, tá? Você pode pensar que acabou o seu mundo, que você vai ficar sem dinheiro, não tem mais salário, meus amigos do trabalho, ou você pode falar, poxa, agora vou abrir o negócio próprio, vou ganhar mais dinheiro e vou viver o meu propósito. O que você vai escolher? Você vai escolher prosperar sempre ou vai parar no primeiro problema? Você vai escolher prosperar sempre ou falar assim, a minha vida acabou porque eu fui demitido. Ou você que teve um problema na sua empresa, olha, eu vou fechar a empresa ou eu vou utilizar esse problema para não errar mais e vou ganhar mais músculo, como eu vou à academia, por exemplo, vou ganhar mais músculo com isso e vou ficar cada vez mais forte. Você que escolhe. Por isso que as pessoas que fazem o pacto com a prosperidade, que é uma filosofia de vida totalmente diferente que eu ensino, inclusive falei para você entrar na lista de espera gratuitamente aqui, o link está aqui embaixo, ou que eu conto isso no meu livro, O Maior Enimigo da Prosperidade está dentro de você, esse livro você tem na forma digital, você clica no link aqui também, abre o meu portal e você adquirindo o livro digital, eu te mando mais 13 videoaulas de presente para que você possa acompanhar direitinho, fazer os exercícios e tal. E eu conto, o maior inimigo da prosperidade que está dentro de você é a sua mente. Essa forma de pensar, que hoje talvez esteja pensando, que o problema é só um problema. Nem problema ele é, é um pequeno obstáculo. Então, como prosperar sempre, é isso que você queria saber? é vendo as coisas de uma maneira totalmente diferente. E quando você olha coisas de uma maneira totalmente diferente, o mundo olha para você diferente, as pessoas olham para você de uma maneira diferente e você vai prosperar sem medidas. Ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero que você lembre de duas coisas sempre. Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus, você tem o direito de prosperar, direito adquirido de prosperar. Então, faça isso e prospere todos os dias e o como, um dos caminhos eu já te mostrei, pacto com a prosperidade e você pensar dessa forma diferente. E outra coisa, um dia, eu espero que seja hoje, você vai ter que escolher entre a escassez ou fazer um pacto com a prosperidade. Eu espero que você escolha hoje em deixar a escassez e fazer um pacto com a prosperidade. Até o próximo vídeo. No meu canal aqui tem mais de 1.300 vídeos. dá uma olhadinha lá que vai te ajudar na prosperidade, tá bom? E olha, você vai prosperar, hein?